E aí E aí rapaziada, partiu pra beira-mar Rapaziada, a gente tá saindo aqui do centro de Maranguap A gente tá indo agora lá pra Fortaleza Pra praia A praia, galera, fica em outra cidade, tá? As pessoas pensam que é na minha cidade, tipo na porta de casa Mas não é, galera A gente sai de Maranguap de uma cidade pra outra Aproximadamente aí 30 quilômetros pra chegar lá E a gente vai chegar aqui na praça de Maranguap Pra se encontrar, beleza? Tamo junto aí, rapaziada Bora pro videozão E olha o convoy que tá comigo hoje Ah, essa vai ser a minha melhor figarice Bora Bora Os caras treinando no grau Olha o Dieguinho, o Dieguinho do grau O Bruno Diego, olha o Diego Tá bom, bora Olha lá, pega a fotenzona aí lá da trilha É, galera Tava botando aqui a gasolina da motoca Tá cheio da gasolina agora Tanque cheio Agora vamos embora pra praia Ah, fi Jogou lixo no meio da rua ali, ó Olha aí, olha aí, olha Corolla aí, ó Os caras ricos jogando lixo no meio da rua Olha aí, rapaziada Pra quem curte aí o Ceará, ó O que é isso aí, né? Ah, mas é o... É o que aconteceu na sede do Ceará A sede A sede do Ceará Quem disse que foi o Diego Onde já tá? Foda O barro aí do Meiji Tacou o passador de trás do Meiji ali Tristeza Carlinho errando o tom Vou pular Galera, só lembrando Não torço time nenhum, tá? Isso aqui é só pra nada mesmo Olha os paparazes, olha os paparazes É, galera A sede do Ceará aí, ó Olha a bandeira Os paparazes Aproveita aqui, rapaziada, o passeio Para a rebaixada, eu vou bater uma foto ali na estátua Olha aí, rapaziada Olha aí, rapaziada Só, 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 só Olha, rapaziada, as bikes todas sujas aí, ó. Tava dando um rolezinho aí na beira do mar, tomando um banhozinho de sal pra enferrujar todinha. E de areia aí no banco, a rebaixada também tava brincando aí, a rebaixada, se enferrujar na espinta. Galera, já tô de volta aqui em casa. Mas infelizmente o celular deu uns probleminhas. Toda vez que eu ligava a câmera ele acabava desligando, então não foi possível gravar mais nada. O último vídeo aí andando lá na praia de bike, eu gravei com o celular do Bruno, que ele me emprestou. Então o celular novo aí, infelizmente, eu não vou mais poder usar por um tempo. Eu não comprei na loja, tá galera? Eu não tenho como comprar na loja e também eu não tenho mais como ajeitar. Aparentemente a bateria, quando eu coloco na câmera, ele desliga. Aí agora até no WhatsApp, ligando Wi-Fi, qualquer coisa aí, ele passa pouco tempo ligado e desliga de novo. Então eu tenho que saber o que que é isso, né? Mas, como eu falei, eu não tenho como ajeitar ele agora. Então eu vou esperar aí um tempo pra poder juntar um dinheirinho e conseguir ajeitar ele, beleza? Então eu vou tá gravando agora, galera, com esse celular antigo agora que eu usava, né, o K4 e o X4, que é o que eu comprei agora, infelizmente ele vai ficar parado porque eu não comprei na loja, tá? Eu comprei de um amigo. Só que também eu não vou reclamar, né galera? Que eu comprei usado, não foi na loja, né? Eu não gosto de tá reclamando, tá? Então o celularzinho vai ficar parado e eu vou começar a gravar com esse celular aqui de novo. Beleza, rapaziada? Então o videozinho aí foi esse, né? Como eu falei, não tive mais como gravar nada. Então galera, eu vou ficando por aqui. Até a próxima aí, valeu! Deixa o like e compartilha com a galera. Fui!